A Justiça Federal em Brasília mandou suspender o decreto que aumentou os tributos sobre os combustíveis. Vamos ver os detalhes com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Olha, o governo aumentou a alíquota de contribuição do PIS com fins que incidem na importação de combustível e esse aumento foi repassado para os consumidores. A suspensão dos efeitos desse decreto deve ser imediata. Segundo o juiz da 20ª Vara Federal de Brasília, Renato Borelli, nenhum tributo pode ser cobrado antes dos 90 dias da publicação da lei que instituiu o aumento sob pena de violar a Constituição Federal. Esse prazo, Guilherme, é para evitar surpresas para o contribuinte. Ainda segundo o juiz, o Estado não pode legislar de forma abusiva, principalmente para suprimir garantias fundamentais. Guilherme. Obrigado, Carolina.